Não, ainda não, invadiu na área de cruzamento, pé na canhota, ali com o Emerson, novamente ele recebe de pé na canhota, bateu, atirou, o Fricke perdeu, não, santo, perdeu, Allah entrou e saiu, foi o reforço, olha assim o Jário, lançamento na área, cabecego, gol, é do Nova Venecia, A falta Na ponta direita Ninguém subiu E ele foi lá O Max, camiseta número 15 Aí Max Faz alegria da torcida Max, vai lá cumprimentar o goleiro Harrison que falhou no gol Que gol nasce, hein Subiu mesmo alto, cabeçou bonito De testa É a Caldense, eu falei Tinha recuado demais Tinha recuado demais Ó o Nova Venecia Ó a atenção Arthur, jogada é perigosa Vai invadiar, vai marcar, tira e é gol 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 E do Nova Venecia Arthur Arthur, camisa número 10 Deu bobeira a Caldense no contra-ataque É lançada a bola para Arthur E na saída do goleiro Léo Coloca no fundo do barbante Vira-vira Que era hoje Mas a Caldense deu mole por enquanto Já cobrada a falta Mateus Lira para Arthur Atenção invadiu a área É o período de gol Atirou Defende Goleiro Léo Aragão 3 Tançamento longo do Ian Sobrou no peito de Caio Monteiro Atenção Jogada é perigosa Abriu ali Entrou na área Invadiu a área Atenção Caio vai atirar E do Nova Venecia Caio 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 Monteiro Camisa número 7 A torcida já cobrava esse gol do Caio 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 Monteiro Novamente A bela jogada pela direita do Nova Venecia Lançado em profundidade Caio Monteiro invade a área E na saída do Léo Aragão Ele dá um toquinho por cima do goleiro Gol de craque Gol de craque Gol do dele Caio Monteiro para o Nova Venecia Nova Venecia amplia Agora Na ponta esquerda por ali Camiseta 7 na verdade É o Gabriel Ele faz lançamento Batou de perna Caiota O Gabriel Gabriel Braga Caru B War Venecia Basta Caru Mar cuidado Basta 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 Caio Jun Caru 잘�osa Calom Basta Fast Barra Basta Abra Si ople